E a dona Nina Ciclos que não para é um lançamento atrás do outro e hoje eu me superei porque eu trouxe o protetor solar facial anti oleosidade que é uma novidade quentíssima e de oleosidade, eu entendo porque eu tenho uma pele extremamente oleosa. Eu peguei até aqui pra mostrar pra vocês alguns protetores solares porque eu vivo numa busca incessante de um protetor solar que funcione na pele oleosa. Ele é fator 70 e promete controlar a oleosidade, prevenir o envelhecimento, textura leve e toque seco. Vamos passar o protetor solar, sentir a textura, vou mostrar tudo pra vocês e vamos dar uma caminhada versus corrida pra saber como ele funciona no sol porque hoje tá um dia lindíssimo aqui no Rio. No sol, no suor, na reaplicação do produto. Depois voltamos e fazemos uma make juntos pra ver como ele funciona na pré-make. Então, minha linda, se você gosta desse conteúdo, sempre trazendo novidades aqui pra você, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo conhecer o novo protetor solar da Nina Ciccute com a Eudora. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Eu não lembro de nenhuma blogueira lançando protetor solar. Se eu estiver errada, me corrijam, coloca aqui embaixo nos comentários. A Nina Ciccute, ela já tem uma linha Nina Skin, que é a linha dela de skincare. Que tem vários produtos de skincare, inclusive eu tenho alguns aqui, ó. Hidratante facial, hidratante pra área dos olhos, hidratante pros lábios, entre outros produtos. A caixinha é bem parecida com os produtos da skin, que já tem. Rosa pink de um lado e do outro lado é branca com a letra pink. FPS 70, o que eu achei o máximo, porque é muita alta proteção. Proteção UVA mais UVB. E aqui, grandão, ó, anti-oleosidade. O nome é Eudora aqui em cima, Nina Ciccute. E ele tem 40ml. E o preço dele é R$64,99. E o preço promocional, que vem sempre um preço diferente de lançamento, R$49,99. R$50, achei um preço bacana. Pra um protetor solar. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a embalagem. Achei a embalagem bem bonita. Aqui é pink, a tampa rosinha. E prática, pra você carregar na bolsa, bisnaguinha, que eu gosto bastante. Vou mostrando aqui pra vocês e falar algumas informações que tá aqui, pra gente saber o que ele promete, pra saber o que ele vai cumprir. A exclusiva tecnologia Nina Ciccute é um blend de ativos dermatológico de alta eficácia. O pentineloglicol, gente, que nome é esse? Da cana de açúcar com a niacinamida, juntos, auxiliam a potencialização, hidratação e equilíbrio natural da barreira da pele. Então eles combinam essa potente tecnologia com micropartículas matificantes e carnocina. A carnocina é um ativo que estimula a produção de colágeno, tem ação detox, além de controlar a perda da firmeza da pele e aparecimento de rugas. Prevenindo o envelhecimento precoce, também controla a oleosidade e o brilho para uma pele sequinha ao longo do dia. Sua textura é leve, fluida e oifri, com acabamento invisível. Só promessa babadeira esse protetor. E no modo de uso aqui, tem sempre aquelas recomendações de reaplicar de duas em duas horas, reaplicar depois de suar, sudorese, transpiração, banho de mar, de piscina. E lembrando também da niacinamida que vem escrita aqui na frente, a niacinamida é um ativo que ajuda a controlar a oleosidade, ajuda no clareamento de manchas. Inclusive é um ativo que eu gosto bastante, porque minha pele é uma pele acneica. Então eu uso e me ajuda muito nas acne, nas manchas. E antes de testar o produto, eu falo para vocês sempre o meu tipo de pele. Eu tenho uma pele extremamente oleosa na zona T e a minha pele tem textura. Cicatrizes de acne, ó, é uma pele acneica. Eu tenho também linhas de expressão. Então assim, minha pele é cheia de particularidades. Abrindo aqui para mostrar para vocês, gente, olha esse aplicador dele. É bem fininho. Achei legal, interessante, porque como é um produto fluido, eu já sei um pouco da textura dele, porque assim que eu peguei, eu passei no rosto. Eu vou até mostrar para vocês depois as imagens na luz natural. Então eu vou passar aqui, ó, desse lado aqui do rosto e mostrar para vocês, ó, como ele é fluido. Passem protetor solar numa quantidade significativa para criar uma barreira na sua pele. Não vai me passar um pouquinho de nada de protetor solar. Então eu vou mostrar para vocês, olha a textura dele, como é bem aquosa, gente. É uma delícia, assim, leve de aplicar. Tem bem cheirinho de protetor solar de praia. Vou passar aqui abaixo dos olhos, ó, para vocês verem. Esse lado aqui eu vou passar com esse tanto. Se você passa pouca quantidade, ele já fica invisível, tá vendo? Eu gosto de passar uma camada boa. E mesmo assim vocês vão ver que ele vai ficando invisível. É só você espalhar bem. Pode passar abaixo dos olhos. Não arde absolutamente nada. A textura dele é muito confortável. Eu quero passar de um lado do rosto, para mostrar para vocês, um lado com e outro sem. E eu hidratei minha pele antes com um hidratante bem levinho, que eu já sei a performance dele na minha pele. Que é esse aqui da Neutrodina. Mas quando a gente for fazer a maquiagem, eu quero passar com dois tipos de hidratante diferente. Para a gente ver se tem alguma diferença. Ele absorve muito rápido na pele, mas ele tem um tempo de secagem. Você percebe que por enquanto ele está um toque bem hidratante. E ele está com um brilho no rosto, ó. Tá vendo? Olha o lado de cá. Eu tenho um vício na pele, porque é um vício natural, né? Porque eu ando cuidando um pouco da minha pele, então ela está com um vício natural. Não é oleosidade, está sequinha. Então está brilhando. Ainda é um pouco grudentinho, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó. Levemente. Vamos esperar ele secar ao longo do tempo, para a gente ver como ele vai se comportando. Vamos aplicar do outro lado. Os pontos positivos que eu já percebi na primeira aplicação é a absorção da pele muito rápida. E como ele fica realmente invisível. Ele não tem textura nenhuma, textura não. Cor nenhuma esbranquiçada no rosto. Como ontem eu tive o primeiro contato com esse protetor, eu gravei para vocês aqui na varanda mesmo, na luz natural. Quando eu apliquei o produto, eu já senti essa textura dele fluida. Que nas primeiras impressões foi uma coisa que eu gostei bastante. A forma como ele também absorve na pele. Não deixa esbranquiçado, como vocês podem ver, na luz natural. Só que esse acabamento com brilho, dá para você ver aí direitinho que tem aquele acabamento mais brilhoso. E aí, voltando para cá, quero mostrar para vocês de pertinho, para a gente fazer outro check-up. E essa foi a minha primeira impressão, quando eu usei da primeira vez. Agora está a mesma coisa. Já estou sentindo que ele está secando. E aí, tendo essas percepções, eu pensei, quero testar ele no sol, no suor, na reaplicação. E agora eu vou levar vocês comigo, para a gente dar aquela corridinha, fazer um cardiozinho de leve. E vamos ver como ele se comporta no sol, no suor. Vou botar ele para testar. Aqui, gente, vou mostrar para vocês como é que ele fica. O sol fica brilhando um pouco. Está um pouquinho suadinha já. Estou aqui na sombra para mostrar para vocês. Não fique esbranquiçado. Fica só uma leve hidratação, mas nem parece que eu estou usando protetor. Fiz a reaplicação. Não senti que ardeu absolutamente nada nos olhos. E esse foi o acabamento. Bem hidratante, bem luminoso, mas não tem sensação oleosa. Voltei aqui para o meu cantinho e olha nosso nível de intimidade. Tomei aquele banho merecido. Estou aqui de cabelo molhado. Como vocês puderam ver, com o suor, não ficou esbranquiçado. Nem com a primeira camada. E na reaplicação, também deixou aquele viço, aquele brilho na pele. Mas não ficou uma camada grossa. E também não deixou esbranquiçado depois que eu suei. Então, vou aplicar esse hidratante aqui da Neutrodina. Que ele é um hidratante levinho, textura em gel. E foi o que eu apliquei da primeira vez quando eu comecei o vídeo. Então, só vou aplicar desse lado. E do outro lado, eu vou aplicar esse aqui da Nina Secret. Que ele é matificante. Ele é um hidratante que eu gosto muito na pre-making. Dá pra perceber, né? Porque ele já tá o quê? Acabando. Vou apertar aqui pra catar o restinho que ele tem. E aí, eu vou deixar os hidratantes absorverem na pele uns minutinhos. Pra gente passar o protetor solar. Eu não vejo muita diferença de um hidratante pro outro. A pele continua com um viço. Como eu falei pra vocês, né? Tô cuidando da minha pele. Então, tem um viço. Se vocês quiserem saber minha rotina de skincare, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo. Não é publi não, tá gente? É porque o produto é mara. E realmente tá funcionando na minha pele real. Agora que já demos um tempinho, vamos reaplicar o protetor solar dos dois lados pra gente fazer a nossa make. Sempre aquela quantidade considerável de produto. E eu não mostrei pra vocês, mas quando eu saí, eu coloquei também aqui no pescoço. Então, aplique protetor solar no pescoço também aqui descendo. Vou descer aqui um pouquinho, ó, pro pescoço. Ó, eu passo bem perto dos olhos, ó. Passo aqui na pálpebra. Deixei até uns minutinhos aqui pra ele secar e você percebe que ele fica, tá vendo, com viço. Eu vou pegar um papelzinho só pra encostar, pra mostrar pra vocês, ó, que ele gruda. Então, ele tem um leve grudentinho na pele. Vou colocar do outro lado também, que eu passei outro hidratante. Gruda também. Não chega a ser desconfortável. Mas esse toque seco na minha pele, realmente eu não senti. Bem de pertinho pra mostrar pra vocês, ó, acabamento com o hidratante da Neutrodina. Acabamento com o hidratante da própria Nina Secret, que é o modificante. Não vi diferença. Vamos passar essa base da Visela. A minha cor é 05 e nós temos cupom de desconto. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa lá na Visela, é Marcia França 15. Tudo junto. Descontinho sempre é bom, né? Na hora da compra. Eu vou passar com a esponjinha, dando batidinhas, que é a forma que eu prefiro. Terminamos nossa make. Vou mostrar pra vocês que eu usei o corretivo também da Visela. A minha cor é 03. Na verdade, é uma cor mais clara pra iluminar. E de máscara de cílios, índice pop da Boticário, volume pop. E passei esse blush aqui da, quem disse, Berenice, rosa coringa. E agora, falando pra vocês, não esfarela absolutamente nada na maquiagem. Mas, gente, o acabamento fica bem luminoso. Vocês estão vendo? Viço temos luminosidade. Não ficou mate em nenhum dos dois hidratantes. Com o papel branquinho, eu vou passar aqui na testa. Pra gente ver essa transferência, porque a base da Visela não transfere. A pele não está selada com pó. Então, eu vou pegar aqui, ó. E dar apertadinha. Desse lado, nós temos o hidratante da Nenaciclut e desse lado da Neutrodina. E vamos ver se ele transfere. Ó, gente. Transfere, mas muito pouco. Nada demais. Levemente aqui, ó. Então, esse acabamento luminoso que a gente tá vendo não é oleosidade. Agora, eu vou mostrar pra vocês que eu vou selar a base com pó. Vou usar esse pó aqui, ó. Que é da Oceane. Inclusive, é bom que a gente vai testar ele de novo. Porque da primeira vez, eu achei que ele adicionou um pouquinho de cor. Vou pegar um pouquinho aqui e tirar excesso. Vou fazer técnica bake, não. Vou só passar, dando batidinhas, pra dar aquela selada mesmo na pele. Assim, eu já consigo mostrar pra vocês dois acabamentos. E é o acabamento que eu prefiro. A base seladinha com pó. Bem de pertinho pra gente ver esse acabamento. Olha só, gente. Esse foi o lado selado com pó. Aí sim, tá sequinho. Tá bem mate. Tá uma textura de pele que eu gosto. E esse pó da Oceane, ele é maravilhoso. Só que, essa questão de não adicionar cor, eu achei que adicionou. Leve tonzinho, mas adicionou. Esse lado aqui é o lado da maquiagem com protetor solar, sem selar. Tô suando horrores aqui, gente. Tá vendo no buço? Como vocês viram no papel, parece que vai transferir horrores, mas não é. É o acabamento mesmo que deixa mais luminoso na pele. Vou finalizar com o blush da Alina Ciclut U02. E aí ele tem uns brilhinhos. Ai, gente. Eu achei ele lindo. Inclusive, eu preferi ele do que a cor número 1, que eu achei que não adicionou quase cor nenhuma. E esqueci de falar pra vocês que de brilho, vou até passar mais um pouquinho, eu usei ciada, tá? Gente, minhas percepções finais sobre esse protetor solar é que realmente a textura que ele promete ser leve é uma textura leve, fluida, muito confortável na pele, absorve muito rápido e o acabamento é invisível. Isso é fato. Cumpriu. Na maquiagem não esfarelou absolutamente nada, mas deixou um acabamento bem hidratante. E independente do hidratante que eu usei embaixo, deixou aquele acabamento viçoso, bem luminoso. Como eu falei pra vocês, minha pele é extremamente oleosa. Talvez se você não tiver a pele tão oleosa, não vá ter essa percepção de brilho como eu tive na minha pele. O controle da oleosidade, ao longo do dia, realmente eu não senti que ela exaltou mais a oleosidade. Não piorou, digamos assim, não trouxe oleosidade. Ficou esse acabamento, esse viço. Então eu vou ficar usando ele mais. E vou passando pra vocês aqui mais percepção sobre ele, hein? Os pontos que eu gostei foi esse que eu falei pra vocês. Textura leve, absorve rápido, mas essa luminosidade não me agrada muito. Porque arremete oleosidade. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse protetor solar? Se vocês vão testar, comenta aqui embaixo que eu gosto de trocar experiências. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba no Instagram. Lá também eu sempre trago novidades. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo.